É fácil olhar para aquela cena e dizer poxa, cenas de vandalismo, isso só joga contra, isso é um absurdo, não é assim que se protesta. Beleza. Em tese, eu concordo. Mas a pergunta é a seguinte, essa é uma violência que surge de onde? Essa é uma violência que surge de onde? Se aquela fosse uma estátua por exemplo, do Ayrton Senna, do Pelé e o Brasil estivesse vivendo uma situação de bonança, de prosperidade econômica, aquela estátua estaria queimada. E veja bem, eu não estou passando pano, passando a mão em ninguém. Eu estou explicando, tentando entender o que faz uma estátua daquela ser queimada. O que está por trás daquelas chamas? Quem foi levado a fazer aquilo sofreu agressões também? E as agressões que essas pessoas sofrem? Geram o mesmo incômodo que essa estátua queimando gera? É uma estátua, é um pedaço de concreto. Naquele caso, até com um monte de ladrilho, que eu particularmente achava horroroso. Uma paciência. Isso não quer dizer arte é arte. Mas a pergunta é o seguinte, as pessoas que foram agredidas, que geraram aquilo, ao serem agredidas, ao estarem em chamas, porque essas pessoas estão em chamas também, para colocar uma estátua em chamas. Essas pessoas em chamas, que muitos chamam, ah, isso é baderneira, isso é vândalo, etc. Essas pessoas em chamas, às vezes, não aquelas que atiaram fogo, mas aquelas que essas pessoas representam na sua revolta, essas pessoas, ao estarem em chamas, quem mora em Paraisópolis, Heliópolis, quem mora em Sapopemba, quem mora na Maré, no Rio de Janeiro, quem mora nas regiões mais pobres de São Luís, no Maranhão, em Fortaleza, no interior do Ceará, em regiões de seca, quem está em chamas, causa tanto incômodo como um pedaço de concreto, ali, em chamas? Ou não? A gente acha que quando essas pessoas estão em chamas, aí, poxa, é isso aí, vamos ver, vamos tentar eleger, 2022 vem aí, vamos eleger alguém melhor, e etc. Mas está pegando fogo. Mas não gera urgência na gente. E aquilo deveria gerar urgência. Agora, botou um pedaço de concreto em fogo, de um cara que, e eu nem sabia, confesso minha ignorância, foi ali caçador de índio, foi caçador de escravo, matador, miliciano da época. Aquele ali, nossa, que absurdo. então é o seguinte, gente, eu queria falar para vocês o seguinte, o incêndio naquela estátua, por mais que sejamos contras, nos incomodemos, cumpriu o seu papel, que é nos fazer se sentir incomodado. Eduardo, mas se for assim, a gente vira um caos. Vira, meu irmão. Vira. Ou aquele incêndio só nos faz ver o caos? O incêndio na estátua nos faz virar um caos? Ou nos faz ver o caos? Nos faz ver os corpos que estão em chamas hoje? Hoje? Porque quando as pessoas estão morrendo de frio hoje e o padre Júlio Lancelotti está querendo distribuir cobertor e o padre Júlio Lancelotti está querendo distribuir agasalho e tem pais e mães vendo seus filhos tremendo até a morte, até parar de tremer, não porque passou o frio, mas porque passou a vida e não estão mais com vida, quando essa, essa emergência está acontecendo, ninguém se incomoda tanto, ninguém se incomoda tanto como se incomoda quando vê um pedaço de concreto em chamas. Então me perdoem pela sinceridade, não é um incentivo para a gente sair queimando tudo, mas é uma constatação que o incêndio na estátua cumpriu o seu papel.